Olá e sejam muito bem-vindas ao nosso relaxamento. Vamos então colocar-nos numa posição confortável, onde nos sintamos bem, um local onde não vamos ter interrupções. Vamos levar a consciência ao nosso corpo, verificar se existe alguma coisa na nossa posição que tenhamos que modificar para ficarmos um pouco mais confortáveis. Vamos levar a consciência à nossa respiração, procurando que ela se torne um pouco mais lenta, mais profunda, do que aquilo que estamos acostumadas a fazer durante o nosso dia-a-dia. Vamos fazer uma boa inspiração, utilizando toda a nossa capacidade pulmonar. E uma boa expiração pela boca, fazendo o sopro, novamente uma boa inspiração, enchendo bem o peito, toda a capacidade dos nossos pulmões. expirando, relaxando. Mais uma vez, uma boa inspiração. Expirando, relaxando. E vamos levar a consciência às diferentes partes do corpo, que eu vou enumerando, observando as diferentes partes do corpo. Fechamos os nossos olhos. Levamos a consciência ao nosso pé esquerdo. Sentindo o nosso pé esquerdo. Levamos a consciência ao nosso pé direito. Sentindo o nosso pé direito. Levamos a consciência ao nosso pé direito. A consciência ao nosso pé direito. Levamos a consciência ao nosso pé direito. Levamos a consciência à nossa perna esquerda. Sentindo a nossa perna esquerda. Levamos a consciência à nossa perna direita, sentindo a nossa perna direita. Levamos a consciência à nossa cintura, à região pélvica. Sentimos as nossas costas, os músculos lombares e os dorsais. Sentimos a nossa região abdominal, o peito. Sentimos a nossa mão esquerda e todo o braço esquerdo. Sentimos a nossa mão direita e todo o braço direito. Sentimos os nossos ombros, os músculos do pescoço. Sentimos os músculos da nossa face, toda a nossa cabeça. E vamos agora observar o nosso sentido de tato. O que sentimos ao longo da nossa pele, nas nossas mãos. Vamos observar agora o que conseguimos ouvir. Sentimos os sons que conseguimos ouvir. Mantendo os nossos olhos fechados, vamos observar. O que conseguimos ver. O que os nossos olhos conseguem ver, mesmo de olhos fechados. Sentimos os nossos olhos fechados. O que conseguimos cheirar. O que conseguimos cheirar. O que o nosso nariz consegue cheirar. O que conseguimos queirar. O que conseguimos queirar. O que conseguimos queirar. O que a nossa boca, a nossa língua consegue saborear. O que conseguimos queirar. O que conseguimos queirar. O que conseguimos queirar. A nossa energia, a energia que envolve todo o nosso corpo. Vamos observar a energia que envolve o nosso corpo, a nossa energia no espaço. Sentir a nossa energia no espaço. Sentir-nos bem, seguras, tranquilas. Compreendendo que somos muito mais do que apenas o nosso corpo, do que apenas os nossos sentidos. Música 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 E trazendo conosco essas novas sensações no nosso corpo, na nossa mente. Música Tranquilamente, vamos retornando. Música Mexendo os dedos dos pés, mexendo os dedos das mãos, movimentando a nossa cabeça para o lado esquerdo, para o lado direito, despertando o nosso corpo. Música Música Podemos elevar os dedos das mãos, para o lado direito, 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 para o lado direito. Música 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 Terminando assim, o nosso relaxamento de hoje, com uma saudação mútua, um ode à grande Mãe Natureza. Música 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 A CIDADE NO BRASIL